Música Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor Como hóstia verdadeira em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar Ó desse povo santo, do céu vem do selar Sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça, pois de Ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar Ó desse povo santo, do céu vem do selar Espírito divino, do Pai a promissão Sedenta, alma pede, a Ti a santa, o santo Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar Ó desse povo santo, do céu vem do selar Plena paz e santo gozo, tenho em Ti, ó meu Jesus Pois eu criei em Tua morte sobre a cruz O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois Sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando Eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo céu e terra Donde ser a mesma great Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Contra os males deste mundo, Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Console cura no cura O cura em Jesus Ele cura sim Ele cura sim Ele cura sim Jesus cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo, não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus, eterna glória Temos-lhe louvor Glória a cânticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Oh quão cego andei E perdido Vaguei longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo em sua luz Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apresado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então Este meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Achei um bom amigo Jesus do Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a tomar sim Solicito de mim a tomar sim O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando Nem glória eu verei Onde a dor e a morte nunca, nunca vem Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Longe do Senhor andava Por Jesus não perguntava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso 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 E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados e resgatados Vê que avante e triunfante Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes, sede valentes No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo, alegre canto No nome santo, alegre canto E assim, a fé no nome santo, alegre canto Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santo, alegre canto Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu salvador Os heróis da Bíblia sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As aldeias santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais velhos himnos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja desde longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia, seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O herói todo vencedor O herói todo O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo, o queimando Torna útil para o seu Senhor Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Fala Deus, fala Deus Que Jesus os leva para o céu Sim, alegre, atendo ao teu mandar Breve os trabalhos Breve os trabalhos serão vindos E Jesus, alegre, atendo ao teu mandar Bensão são os servos Bensão são os servos Desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Fala Deus, fala Deus Fala Jesus, querido Fala Deus, querido Fala-me hoje Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Livre-te-me de louvores Fala-me de louvores Deus, que nos guia Fala-me de louvores Fala com muito amor Fala com muito amor Fala com muito amor E a tua santa E a tua santa Vencedor 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 para sempre Livre-te-ei de pôr Fala-me de louvores Fala com muito amor Fala com muito amor Fala com muito amor Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante os levará A milícia dos remidos Marcha impoluta Certa que a vitória Certa que a vitória Alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus vai Me coroar Eis os batalhões De Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros A pele real Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus vai Me coroar De coroa Dá-te pressa Não vaciles Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha onde mais o fogo inflama E peleja contra o vil tentador Eu quero festar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se reinida Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh, vem libertar as pobres Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Dela o dia fugiu Como emblema De vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Porque nela Jesus Deu a vida Por mim pecador Sim, eu amo A mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa Coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário Milhante Baixou Esta cruz Esta cruz Tenho pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar Nesta cruz Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão E eu me alegro Na cruz Nela Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele E no lar Uma parte Da glória Em de ter Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Trocar Desprezando toda a dor Eu vou A cantar E o calvário Ao pecador Sempre apontar Flechas Transpassaram-me Padeci Grandor Mas Jesus Minha luz Fez-me Vencedor A parte Adorada De Jesus Verei Com a Grêmia Amada No céu Estarei Na mansão Dourada E nos Vou Cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satã Todos me cercar Mas Jesus Mas Jesus Pela cruz Faz-me Triunfar A face Adorada De Jesus Deus Virei Com a Deus Amado Amado No céu Estarei Na mansão Dourada Dourada E nos Vou Cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha Além Onde a luta Governar Está Jesus Também Que estende A sua Mão Sobre Nós Dali Sei assim Que por mim Cristo Vela Aqui A face Adorada De Jesus Virei Com a creia Amada No céu Estarei Na mansão Dourada E nos Vou Cantar A Jesus Minha luz Que me Quis Salvar Sempre As ondas Estou Sem luz Quase Aperecer Meu piloto É Jesus Pode Me Valer O meu Barco Guia Bem Pelo Bravo Mar Sim Jesus Me Conduz Posso Sossegar A face Adorada De Jesus Terei Com a creia Amada No céu Estarei Na mansão Dourada E nos Vou Cantar A Jesus Minha luz Que me quis Salvar Cristo Já nos Preparou O manjar Que nos Comprou E agora Nos Convida A cear Com Celeste Alma Na Que de Graça Deus Te dá Vem Faminto Tua Alma Saciar Vem Cear O Mestre Chama Vem Cear Mesmo Hoje Tu Te Podes Saciar Poucos Pães Multiplicou Água Em Vinho Transformou Vem Faminto A Jesus Vem Cear Vem Descípulos A Voltar Sem Os Peixes A Panhar Mas Jesus Os Manda Outra Vez Partir Ao Tornar A Praia Então Vem No Fogo Peixe Pão E Jesus Que Os Convida Ceia Vem Vem Cear O Mestre Chama Vem Cear Mesmo Hoje Tu Te Podes Saciar Poucos Pais Multiplicou Água Em Vinho Transformou Vem Fomento A Jesus Vem Cear Quem Sedento Te A Venha Cristo Sem Tardar Pois O Vinho Se Mistura Ele Dá E Também Dá Vida O Pão Que Nos Traz Consolação Eis Que Tudo Preparado Já Está Vem Cear O Mestre Chama Vem Cear Mesmo Hoje Tu Te Podes Saciar Poucos Poucos Plás Multiplicou Água Em Vinho Transformou Vem Famindo A Jesus Vem Cear Breve Cristo Vai Descer E A Noiva Receber Seu Lugar Ao Lado Do Senhor Jesus Quem A Fome Suportou E A Sede Já Passou Lá No Céu Irá Cear Em Santa Luz Vencerá O Mestre Chama Vencerá Mesmo Hoje Tu Te Podes Saciar Poucos Pães Multiplicou Água Em Vinho Transformou Vem Famindo A Jesus Vencerá Aonde Guiar-me Meu Senhor Eu Seguirei Por Seu Amor É Sua Mãe Me Conduz Por Ferida Sobre A Ti Guia-me Sempre Meu Senhor Guia-me Teus Passos Salvador Tu Me Compraste Sobre A Cruz Rege-me Em Tudo Meu Jesus Acho Prazer Em Te Seguir Descanso E Paz Me Faz Sentir Doce É A Min Teu Querer Gozo Me Traz Te Obedecer Guia-me Guia-me Sempre Meu Senhor Guia-me Passos Salvador Tu Me Compraste Sobre A Cruz Rege-me Em Tudo Meu Jesus Sigo Sigo Medo Meu Senhor Que me Encheu Do Seu Amor Sentindo Perto Sua Mão Posso Cantar Na Escuridade Guia-me Sempre Meu Senhor Guia-me Meus Passos Salvador Tu Me Compraste Sobre A Cruz Rege-me Em Tudo Meu Jesus Amor 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 Para o Seu Reino Me Conduz Pelo Jardim E Pela Cruz Lá Ficou Morto Velho Eu Lá Meu Espírito Revivir Guia-me Sempre Meu Senhor Guia-me Os Passos Salvador Tu Me Compraste Sobre A Cruz Feche-me Em Tudo Meu Jesus Do Amor Tod Doc Pela Dodoo Encebo No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas idade Com os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades As glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vir meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Enterros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Virei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idade A Deus hei de sempre louvar Pro céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor 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 Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Ó, que gozo vai minha alma Ó, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia O teu pecado O teu pecado tu queres deixar No sangue há poder Sim, há poder Queres do mal a vitória Ganhar seu sangue Tem este poder Há poder Há poder, sim Força e vigor Neste sangue De Jesus Há poder, sim No bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Que queres os vícios Abandonar No sangue há poder Sim, há poder Confia em Cristo Para te curar Seu sangue tem este poder Há poder, sim Força e vigor Neste sangue De Jesus Há poder, sim Há poder, sim No bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Ó, paralítico Queres andar No sangue há poder Sim, há poder Para fazer-te também caminhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim Há poder, sim Porça e vigor Neste sangue De Jesus Há poder, sim No bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres Há poder, sim Queres com os anjos Queres com os anjos Há poder, sim Há poder, sim Deus Quando eu Há poder, sim Da tua perfeição Há poder, sim Então minha alma Canta a ti Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Vejo a brilhar Vejo a brilhar O vívido esplendor Relembro Relembro a Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Que meu Jesus Deixou Por meu amor Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao vento Cantaste cada pé Recordo a cruz O lenho tão cruento E o teu filho Afirmou a minha fé Então minha alma Canta a ti, Senhor Grandioso és tu 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 E quanto penso Que tu não poupaste Teu filho amado Por ti Meu coração Que nele Tu ganhaste Transborda o Pai Teu amor Que não tem fim Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Amém Achei um bom amigo Jesus do Salvador O escolhido dos milhares Para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica E guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim Minha toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza É na tentação Deixei por ele Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva Santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda Até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim A toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente Eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu então voando Nem glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim A toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Para mim Para mim A CIDADE NO BRASIL Não perguntava, nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados Irresgatados Vem que avante E triunfantes Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivi perdido Mas sou remido No nome santo No nome santo No nome santo De Jesus Eu fui lavado, santificado Fiz e perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes e muito prudentes Estais lavados e libertados No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Fiz e perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Fiz e perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Em aventurado que confia No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter o poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alvinhas santas As alvinhas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos himnos e poesias Foram inscritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja deite longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia, seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O herói todo vencedor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar falar fala a Deus fala a Deus toca-me com brasas do altar fala a Deus fala a Deus sim, alegre atendo ao teu mandar o profeta Deus se aproximando considera-se um pecador mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor fala a Deus fala a Deus toca-me com brasas do altar fala a Deus fala a Deus fala a Deus sim, alegre atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando sem ter esperanças sem ter esperanças de ver Deus vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu fala a Deus fala a Deus fala a Deus fala a Deus toca-me com brasas do altar fala a Deus fala a Deus fala a Deus sim, alegre Deus esta glória esta glória espero alcançar alcançar fala a Deus fala a Deus fala a Deus toca-me com brasas do altar fala a Deus fala a Deus fala a Deus sim, alegre atendo ao teu mandar fala a Deus fala a Jesus querido fala a Deus fala-me hoje sim fala com tua bondade fica ao pé de mim meu coração aberto está pra tua voz ouvir enche-me de louvores e gozo pra te servir fala-me suavemente fala com muito amor vencedor para sempre livre-te e de bom fala-me cada dia sempre sempre em terno ouvi tua voz eu quero e neste mesmo som para teus filhos fala e no caminho bom pela bondade que os guia que os guia a pedir o santo dom quererão consagrar-se para suas vidas dar obedece obedecendo a Cristo e confirmou o amar fala-me suavemente fala com muito amor vencedor 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 para sempre livre-te e de bom fala-me cada dia sempre em terno sempre em terno ouvi tua voz eu quero e neste mesmo som como no tempo antigo tu revelaste a lei mostra-me tua vontade e a tua santa grecia deixa-me gloriar-te quero a ti louvar cantar alegremente e sempre te honrar fala-me suavemente fala com muito amor vencedor para sempre livre-te e de bom fala-me cada dia sempre em terno tom ouvir tua voz eu quero e neste mesmo som os guerreiros se preparam para a grande luta é Jesus o capitão que avante os levará a milícia dos remidos marcha impoluta certa que a vitória alcançará eu quero estar com Cristo onde a luta se travar no lance no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar me coroar eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante não os vês com que valor combatem contra o mal podes tu ficar dormindo mesmo mesmo vacilante quando atacam outros abelial eu quero estar com Cristo onde a luta se travar no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar dá-te pressa não vaciles hoje Deus te chama para vir espelejar ao lado do Senhor do Senhor entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra ouve o tentador eu quero estar com Cristo onde a luta se travar no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar a peleja é tremenda torna-se rida mas são poucos os soldados para batalhar oh vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar eu quero estar com Cristo onde a luta se travar no lance imprevisto na frente me encontrar até que o possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai me coroa me coroa o de cruz se erigiu dela o dia fugir como emblema de vergonha e dor mas contendo esta cruz porque nela Jesus deu a vida por por mim pecador sim eu amo a mensagem da cruz é morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca desde a glória do céu o cordeiro de Deus ao calvário humilhante paixão esta cruz tem pra mim atrativo e sem fim porque nela Jesus me salvou sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca nesta cruz nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão e eu me alegro na cruz dela vem graça e luz para minha santificação sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória vem de ter sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca Tchau, tchau. Desprezando toda dor eu vou acantar E o calvário ao pecador sempre apontar Flechas transpassaram-me, padeci grandor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Pode a noite escura ser ao servir Jesus Mas clamando com poder brilhará a luz Podem os laços de Satã todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta a governar está Jesus também Que estende a sua mão sobre nós também Sei assim, minha luz, que me quis salvar Sei assim que por mim Cristo vela aqui A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar Ó Jesus, minha luz, que me quis salvar Sempre as ondas estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem pelo bravo mar Sim, Jesus, me conduz Posso sossegar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar O Cristo já nos preparou E agora nos convida Vem com a creia amada no céu estarei Vem com a creia amada no céu estarei E de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma saciar Vem sear Vem sear O mestre chama Vem sear Mesmo hoje tu te podes saciar Vem sear Vem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida sem a vir Vem será o Mestre e chama, vem será Mesmo hoje Tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus, vem será Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem será o Mestre e chama, vem será Mesmo hoje Tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus, vem será Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá será em Santa Luz Vem será o Mestre e chama, vem será Vem será Mesmo hoje Tu te pode saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus, vem será Amém Lá no céu irá pela vida Vem será Aonde guiar Guia-me sempre, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, é sua mãe que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Guia-me em tudo, meu Jesus, acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, dozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Jesus, sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Jesus, para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Jesus, peixe-me em tudo, meu Jesus. No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades As glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Virei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Dos crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Pro céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor O teatro de grande esplendor O teatro de grande esplendor Minha vida seja assim Consagrada a ti Senhor O teatro de grande esplendor Para ser Senhor Viva para sempre sim O teatro de grande esplendor 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 A minha alma lava salvador O teatro de grande esplendor 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 Minha vida toma Para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos teus pés, oh Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava, Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para ser Cristo Aos teus pés, oh Salvador Quando a genital trombeta Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e aleluia Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvirei Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia O teu pecado tu queres deixar No sangue a me chamar No sangue a poder, sim, há poder Oh, confia no Cristo da cruz Confia no sangue a me chamar Confia no sangue a me chamar 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 Sim, há poder Confia em Cristo para te curar E Jesus a me chamar Oh, confia no sangue a me chamar Seu sangue a me chamar Seu sangue a me chamar Há poder, sim, há poder No sangue a me chamar 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 Oh, confia no Cristo da cruz Há poder, sim, há poder, sim, há poder Força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom Salvador Oh, confia no Cristo da cruz Queres que Cristo a mensagem levar No sangue a poder, sim, há poder Queres que os anjos da glória A cantar, seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom Salvador Oh, confia no Cristo da cruz Oh, confia no Cristo da cruz Deus, quando eu, maravilhado Contempla a tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então, minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu 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 Relembro a Deus Relembro a Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Que meu Jesus Te deixou Por meu amor Então, minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Olho as florestas Murmurando ao vento Murmurando ao vento E ao vento Tantaste cada pé Recordo a cruz O lenho tão cruento E ao vento E ao vento E ao vento Afirmou a minha fé Então, minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então, minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E ao vento E quando penso Que tu Não poupaste Teu Filho amado Meu coração Que nele Tu ganhaste Transborda o pai De amor Que não tem fim Então minha Alba Canta-te Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu Então minha Alba Canta-te Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu Amém É Senhor A basic No És Tu Espírito, alma e corpo Oferto a Ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem do selar Sou Teu, ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça Pois de Ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem do selar Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma pede A Ti a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem do selar Plena paz e santo gozo Tenho em Ti, ó meu Jesus Pois eu crio em Tua morte Pois eu crio em Tua morte Sobre a cruz Do Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois Sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja Tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu, porém, estou gozando Amelita com Jesus Se consertar Dando glórias ao Seu nome Sem cessar Nesse tempo, céu e terra Onde ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra remir a mim Quando ungido Sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor É física ou espiritual É física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos Já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo O médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eterna glória Temos lhe louvor Glória a Deus Glória a Deus Eterna glória Seu amor por nós Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Oh quão cego andei E perdido E perdido Vaguei Longe, longe Do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E seu sangue Verteu Pra salvar Um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Eu ouvia Falar Dessa graça Sem par Que do céu Trouxe Nosso Jesus Mas eu surdo Mas eu surdo Me fiz Converter-me Não quis Ao Senhor Que por mim Morreu Na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Mas um dia Senti Meu pecado E vi Sobre mim A espada Da lei Apresado Fugi Em Jesus Me escondi E abrigo Seguro Nele Achei Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Conditoso Então Este meu coração Conhecendo É seu Sua Amor Que levou Meu Jesus A sofrer Lá na cruz Pra salvar Um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Achei um bom amigo Jesus do Salvador O escolhido Dos milhares Para mim Dos vales É o lírio É o forte Mediador Que me purifica E guarda Para si Consolador Amado Meu protetor Do mal Solicito De minha Toma-se Solicito De minha Toma-se Solicito De minha Toma-se Dos vales Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Levou-me as dores Todas As mágoas Lhe entreguei Minha fortaleza É na tentação Deixei Deixei por ele Tudo Os ídolos Queimei Ele me Conserva Santo Coração Que o mundo Me abandone Persiga O tentador Jesus Me guarda Até da vida Ao fim Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Consolador Amado Meu protetor Do mal Solicito De minha Toma-se Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Não desampara Nunca Nem me Abandonará Se fiel E obediente Eu viver Um muro É de fogo Que me Protegerá Até que Venha a mim O tempo De morrer Ao céu Então voando Nem glória Eu verei Onde a dor E a morte Nunca Nunca Vem Dos vales Dos vales É o lírio A estrela Da manhã O escolhido Dos milhares Para mim Longe do Senhor Longe do Senhor Andava No caminho No caminho A morte Mas a ti Também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava a eterna salvação Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador E ali caiu um fardo de tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Irmãos amados e resgatados Vem que avante e triunfantes Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais Não mais temendo Não mais temendo O bem fazendo No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo de Jesus No nome santo de Jesus Vivo e perdido Vivo e perdido Vivo e perdido No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido Eu fui lavado, santificado Vivo e perdido Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Bem-aventurado que confia No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter o poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alvinhas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos himnos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja deite longe o desalém E confia no seu salvador Aleluia, seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O Senhor O Senhor O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala a Deus, fala a Deus Toca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar O profeta a Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo o queimando Torna útil para o seu Senhor Fala a Deus, fala a Deus Toca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças Que ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu Fala a Deus, fala a Deus Fala a Deus Toca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão vindos Pensam só os servos desfrutar E Jesus, alegre, atendo ao teu coração E Jesus os saudará Bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala a Deus, fala a Deus Toca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Fala a Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Fala, Jesus Jesus, querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Deus Obedecendo a Cristo E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa grecia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante os levará A milícia dos remidos Marcha impoluta Certa que a vitória Alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se cravar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Eu quero estar com Cristo Eu quero estar com Cristo Onde a luta se cravar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroar Dá-te pressa Não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo flama E peleja contra Ouve o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroar A peleja é tremenda A peleja é tremenda Torna-se rida Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh, vem libertar Oh, vem libertar As pobres Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroar Onde cruz Se erigiu Dela o dia A fugir Como emblema De vergonha e dor Mas contendo Esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Sim Eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Desde a glória Do céu O Cordeiro De Deus Ao Calvário Milhante De paixão Esta cruz Tenho pra mim Atrativo E sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim, eu amo A mensagem A mensagem A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Nesta cruz Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão Eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória De ter Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca De vergonha De vergonha De vergonha De vergonha Do not De vergonha Desprezando toda a dor Eu vou adiantar E o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Para desse grandor Mas Jesus, minha luz Fez-me vencedor A face adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satã Todos me cercar Mas Jesus, pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus, pela cruz do céu De Jesus, pela cruz do céu A montanha A montanha além Onde a luta A governar Está Jesus também Que estende a sua mão Sobre nós Dali Sei assim Que por mim Cristo, pela cruz do céu Cristo, pela cruz do céu A face adorada E nos vou cantar E nos vou cantar Se aperecer Meu piloto É Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada De Jesus Terei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar Ah, Jesus Minha luz Que me quis salvar Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida A cear Com o celeste Almaná Que de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma Saciar Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje Mesmo hoje Tu te podes Saciar Pouco os pães Multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem cear 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 Hoje Hoje Tu te podes Vem cear 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 Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também da vida o pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem sear, o mestre chama Vem sear Mesmo hoje tu te podes assinar Poucos plás multiplicou Água em vinho transformou Vem famindo a Jesus Vem sear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá sear em Santa Luz Vem sear, o mestre chama Vem sear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem famindo a Jesus Vem sear Aonde guiar-me Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Meu Jesus Acha o prazer Em te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim O teu querer Gozo me traz Gozo me traz Te obedecer Guia-me sempre Guia-me sempre Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me sempre Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu Do seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar Posso cantar Na escuridão Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Para o seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto Lá ficou morto Velho eu Lá meu espírito Revivei Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Eu não foi Liar vaya Novo Não sei Que me No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas idade A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Nas glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Pro céu tenho muitas saudades Nas glórias que lá hei de ver Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Minha vida seja assim Odeado de grande esplendor 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 Quando a genital trombeta Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus Meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória Pronunciar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Glória, glória e aleluia Há de ser pra mim ouvir O meu nome Jesus Cristo Austria Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Glória e aleluia Quando o Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Glória e aleluia Glória e aleluia Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar O teu pecado tu queres deixar No sangue há poder, sim há poder Queres do mal a vitória ganhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Este sangue de Jesus Há poder, sim, no bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres os vícios a abandonar No sangue há poder, sim há poder Confia em Cristo para te curar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Ó, paralítico, queres sentar No sangue há poder, sim há poder Para fazende também caminhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, no bom salvador Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres pureza para te curar Queres pureza para teu coração No sangue há poder, sim, há poder Mais lealdade, mais consagração Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres do Cristo a mensagem levar No sangue há poder, sim, há poder Queres com os anjos da glória cantar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Ó, confia no Cristo da cruz Quando eu, maravilhado Contemplo a tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Vejo a brilhar, o vívido esplendor. Relembro a Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu plantaste cada pé Recordo a cruz, o leio tão cruento E meu Teu Filho afirmou a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupaste Teu Filho amado, amor de mim Meu coração, que nele Tu ganhaste Transborda-te, Senhor. Transborda-te, Senhor. De amor que não tem fim Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu. Amém. 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 Que me purifica e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os ídolos queimei Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone, persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca, nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando, nem glória eu verei Onde a dor e a morte nunca, nunca vêm Dos vales é o lírio, a estrela da manhã Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio, a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Espírito, alma e corpo Oferto a Ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu vem do selar Sou Teu, oh Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça Pois de Deus Pois de Ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Do céu vem do selar Do céu vem do selar Sedenta Sedenta alma pede Sedenta alma pede A Ti a santa unção Eu tudo a Deus consagro Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh, desce fogo santo Oh, desce fogo santo Do céu vem do selar Fala, Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com Tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e te pôr Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos vai E no caminho bom Pela bondade Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo Obedecendo a Cristo E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Vencedor para sempre Livre-te e te pôr Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa grecia Deixa-me gloriar-te Quero a Ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e te pôr Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Força sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toda Minha vida toda Para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus peças a mente vão Onde os santos possam ir Numa eterna Numa eterna canção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim No Teu sangue puro carmesim Minha vida toda Para ser Senhor Viva para sempre sim Seja o meu tempo já Veja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus lápis Jeová Falem só do Teu amor A minha alma lava Salvador A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toda Para ser Senhor Viva para sempre sim Toma Deus Toma Deus o meu querer Faz o Teu ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do Teu fervor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida toda Para ser Senhor Tua para sempre sim Oh recebe-me Senhor Quando venho me prostrar Aos teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava, Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para ser Cristo Ória Jango 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 Audio Jungle Audio Jungle